Olá, queridões! Tudo bom com vocês? Olha, hoje aqui no Mocha Destroyers, um dia de treino pré-jogo e um tempo muito feio. Mas mesmo assim, as coisas podem mudar e tudo muda na vida da gente quando temos reconhecimento, quando recebemos um elogio, um agradecimento. E hoje nós utilizamos a nossa caixa de elogios. Nossos jogadores depositaram aqui elogios e agradecimentos a outros.